Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, ao nosso canal de medicina, saúde, estilo de vida saudável. Peço a colaboração de todos, se for possível, deixe o seu like, o seu joinha aqui no nosso vídeo, se você gostar, claro, do vídeo, se você não gostar, deixe seu dislike, deixe a sua manifestação também. Isso é muito importante para o nosso trabalho. Hoje o assunto é a cúrcuma. Qual a melhor maneira de usar a cúrcuma para aproveitar mais os seus benefícios? A cúrcuma também é conhecida como açafrão da terra ou açafrão da índia. É uma planta muito utilizada no oriente, ela faz parte do curry, que é uma mistura de vários condimentos, vários temperos. Ela tem muitas propriedades medicinais, ela é útil para ajudar o tratamento de diversas doenças, entre elas, a artrite, a síndrome metabólica, a ansiedade e a dislipidemia, que é o acúmulo de gorduras no sangue. Estudos científicos têm demonstrado que o uso de um pouco de pimenta preta junto com a cúrcuma, a pimenta preta tem uma substância chamada de piperina. Essa substância piperina auxilia, ela aumenta a biodisponibilidade da curcumina em até 2.000%. A curcumina é um dos principais princípios ativos da cúrcuma, é um polifenol que tem uma importante atuação metabólica, que vai mediar muito dos benefícios proporcionados pela cúrcuma. Então, quando a gente usa um pouco de pimenta preta junto com a cúrcuma, a gente vai, com isso, favorecer o aumento da biodisponibilidade da curcumina, que é um dos principais componentes da cúrcuma. Essa é uma maneira de melhorar o uso da cúrcuma. Uma outra recomendação que eu gostaria de deixar aqui é usar a cúrcuma na forma fresca, comer a cúrcuma crua. Assim, nós estaremos aproveitando todos os benefícios da planta. Além disso, nós podemos realizar a moagem, a secagem da cúrcuma em nossa própria casa. Existem alguns vídeos na internet explicando como se faz isso. O que acontece é que quando nós compramos a cúrcuma em pó, muitas vezes ela foi armazenada ao longo de vários meses. E no decorrer desse tempo, elas acabam se reduzindo as propriedades da cúrcuma. Então, o ideal é que ela seja feita na nossa própria casa. A gente marca a data em que foi feita a moagem, secar. A gente sabe quanto tempo faz desde que foi feito esse processo. O que muitas vezes, quando a gente compra na forma de pó, nem sempre a gente consegue uma cúrcuma mais fresca, uma cúrcuma que foi moída, que foi secada há menos tempo. Quando a gente faz isso em casa, a gente tem a garantia de que a gente sabe exatamente a data, a gente consegue consumir logo em seguida e não depende desses prazos que acabam afetando as propriedades da cúrcuma. Então, resumindo, como nós podemos melhorar o uso da cúrcuma para que ela nos traga mais benefícios? Uma das formas é adicionar um pouco de pimenta preta junto com a cúrcuma, mas é só um pouquinho, junto da cúrcuma. E a outra forma é comer ela na forma crua, ou então realizar a moagem, secagem, na nossa própria casa. Dessas maneiras nós estaremos favorecendo a biodisponibilidade da curcumina, que é um dos seus principais componentes, e com isso as propriedades benéficas da cúrcuma serão melhor aproveitadas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, desejo para você uma excelente saúde. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!